Meu nome é Hétel Pinheiro, eu sou professora da FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, sou coordenadora do PROARC, que é o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da UFRJ, e estou coordenando essa sessão. Agradeço a todos aqui, é um prazer ver tantos nomes. No final, a gente abre essas telinhas e a gente faz uma foto digital, exatamente digital, dessas telas, desse momento que é tão importante para nós. Então, vou começar aqui compartilhando com vocês a minha apresentação. Pronto. Bem, e o nome dessa sessão é da Teoria à Prática, Articulações do Conceito de Ambiência na Pesquisa Aplicada em Arquitetura e Urbanismo. Sim, ambiência só pode ser feita mediante pesquisa aplicada. Não tem como isolar um dado, não tem como transformá-lo em ciência exata, porque nós trabalhamos com a surpresa, com o imprevisto. Eu e Cristiane, da UFRJ, estamos coordenando, fazendo esse mapeamento da sessão, mas, como eu já falei, eu tenho muito orgulho de estar aqui com o Gleice e Glauci, que são pessoas importantíssimas nessa temática dentro do Brasil também. Eu vou apresentar um pouquinho de cada uma que vai falar, que vai dar seu posicionamento. Eu, como eu já me apresentei rapidamente, é a professora da FAO, coordenadora do PROARC, e minhas áreas de interesse, meus temas de interesse são representação arquitetônica, planejamento do espaço urbano, ambiências, memória e cidade. Isso é o que eu tenho trabalhado nos últimos 10, 15 anos. Falando sobre um tema que vai refletir também a minha fala anteriormente, que é sobre ativações urbanas, no evento que foi realizado em 2019 pelo LASC PROARC, com a Rede de Ambiências, a Rede Internacional de Ambiências. Falando sobre isso, numa outra perspectiva, Cristiane Duarte, que é professora titular, aposentada da FAO, pesquisadora 1A do CNPq, também é docente permanente do PROARC, tem experiência em aspectos culturais, da construção do espaço, exclusão espacial, habitação, acessibilidade e etnografia da cidade. Essas são os campos de interesse. Ela vai estar dando um prosseguimento na minha fala. Logo em seguida, a Gleice Lali, que além de arquiteto e urbanista, é psicóloga, professora titular da UFRN, docente do PPG UFRN, tem temas de interesse, relações pessoa-ambiente, percepção, cognição, avaliação ambiental, processos de concepção e criatividade. Ela vai estar falando sobre ambiências criativas, que é justamente seu enfoque. E, por fim, não menos importante, Glaucio Coelho vai estar falando de corpos caminhantes e pensantes, a cidade emocional. Glaucio é arquiteto e urbanista, é professora adjunta do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UERJ, da ESDE, UERJ, coordena o Laboratório de Perspectivas Ambientais, criando seus temas de interesse, perspectivas, mas também cidade, protagonismo juvenil, paisagem urbana e planejamento urbano. A Glaucio vai estar falando sobre corpos caminhantes, essa cidade emocional, que fala também do corpo juvenil. Então, resumidamente, a nossa forma de olhar para as ambiências vai passar pelo valor da ação, da teoria, a prática, que é exatamente como nós podemos mapear e compreender ambiências, vai passar também pela ideia de percepção e criatividade que emana do reconhecimento e da vivência de uma ambiência, e vai falar de como o trânsito e o reconhecimento dos espaços por esse corpo que o domina e que sente a ambiência, pode fazer com que ela seja materializada, com que ela seja uma forma de representação do nosso modus vivendes. Então, nós chamamos de teoria prática, porque justamente é nessa articulação do conceito de ambiência que a gente consegue falar sobre todos esses assuntos panorâmicos. Todos eles, eu digo, eu e Cristiane dizemos no curso que a gente também dá na UFRJ, é que a ambiência não se entende por ela mesma, ela precisa de todos os conceitos arraigados, como memória, identidade, psicologia ambiental, que já é uma teoria maior, mas precisa deles para que a gente possa compreender quem somos, o que somos e como essa ambiência nos afeta e é afetada por nós. Então, todo esse conhecimento, todas essas certezas, precisam da via prática. É da teoria prática como toda ciência social aplicada deve ser. Tem que ir a campo, tem que trabalhar no local e tem que se reconhecer através dos sentidos e da percepção, que é o ato secundário, o que exatamente isso influencia na nossa vida, na cidade, na comunidade, no território. Todo espaço urbano é um reflexo desses movimentos transitórios e cotidianos. Do mesmo modo que a gente percebe a concretude de um espaço, é através do corpo que esse espaço acontece, de um ponto a outro. Aquilo que está no meio é movimento e é pelo movimento, é pelo corpo, que a gente consegue intitulá-lo. Essa percepção de mundo e essa percepção que o corpo dá ao mundo, no sentido do ato, constrói a sua existência. Entender como esses processos relacionais acontecem, como eles podem interferir nessas atitudes de convivência e usufruto das cidades, é a questão primordial para o campo das ambiências. Esse que nós estamos trazendo aqui agora. O fato da ambiência estar assumindo o papel de destaque no cenário, já nos últimos 30 anos e eficientemente nos últimos 5 anos, também demonstra que ele precisa, as ambiências, esse tema precisa ser explicado entre essa lacuna dos estudos urbanos, aplicados e conhecidos na arquitetura e no urbanismo, e do viés etnográfico e também da psicologia, que está no outro lado, no outro ponto, e que pode trabalhar nesse meio, nesse entre. A arquitetura é a representação dos tempos, dos grupos culturais, ela descreve uma sociedade por meio dessas relações e por meio dos espaços que são gerados. Quando nós falamos espaços, eu estou falando novamente do movimento empreendido pelo corpo dentro desse espaço. Como analogia à cultura. O processo cognitivo que acontece daí, a que nos referimos, tem exatamente esse início na espacialidade. O impacto do lugar, as respostas produzidas pela experiência, pela sensibilidade inerentes à nossa ação de afetar e sermos afetados. Isso é parte de uma teoria que começou com o Tompkins na década de 60, que é a teoria do afeto. E que só se materializa pelos atos na cidade. É a mesma teoria que também deu as mãos, os braços, para a fundação das ambiências há 30, 35, quase 40 anos atrás. Anfu, que é um pesquisador do Cresson, em Grenoble, ele fala que a ambiência permite a passagem da dimensão sensível para a dimensão cognitiva. É aquela em que eu conheço o mundo. Cognição vira conhecer. E Tibo, que é outro expoente no assunto sobre ambiências, também do Cresson, ressalta que o fato de uma ambiência ser considerada boa, ruim, amigável, repelente, repulsiva, reside na capacidade de ser reconhecida e vivida. Então, mesmo que os sentimentos não sejam positivos, eu precisei experimentar para definir. não existe nenhum tipo de resposta possível longe da experiência na questão das ambiências. Então, da mesma forma, a ambiência é uma referência de muito mais o como do que propriamente o quê. Isso significa que ela não é objeto da percepção, mas ela estabelece os termos da percepção, afetando os tipos de ação. Oferecemos, então, quatro caminhos possíveis nessa mesa para a gente falar sobre ambiências e justamente esperamos fabricar um livro de consultas para todos que estão aqui. Muito obrigada, então. Eu fiz essa introdução para que ficasse bastante amplificado aonde nós queremos chegar. E aproveitando o meu momento aqui, eu vou começar com a minha primeira apresentação. Eu peço, então, o apoio técnico da Jéssica, que está aqui nos auxiliando a me avisar quando eu alcançar os 15 minutos para a gente poder ficar bem no tempo da sessão, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Eu vou avisar quando tiver mais ou menos 12 minutos, né, para você se organizar. Perfeito. Muito obrigada. Bem, o primeiro trabalho que eu inauguro aqui com vocês, ele se chama In situ, Impronto e Afetável. E é bom explicar um pouquinho esse título. In situ é uma expressão latina que usamos muito na arquitetura e urbanismo, nas ciências sociais de modo geral, que significa no lugar, neste ponto. O que é importante de dizer que a ambiência é sempre situada, eu sempre analiso e sempre apercebo onde estou. In situ é importante em todas as formas de pesquisa, metodologias desenvolvidas no campo da arquitetura, desde aspectos morfológicos ou psicológicos do espaço. In situ. Mas o imprompto é algo que a gente não conhece. O imprompto é de improviso, é por acaso. As coisas acontecem por acaso, é a surpreendência que nos leva a identificar a novidade ou as relações de apropriação ou não de um determinado espaço físico. É pelo que ocorre nele. Seria o que, talvez, o encurto chamaria de o evento, mas o imprompto é tão importante quanto o in situ e gera a nossa afetabilidade, nos permite afetar. Para falar sobre isso, estou trazendo uma experiência que eu e Cristiane passamos em 2019 coordenando o evento Resensibilizando Cidades, Ambiências Urbanas e Sentidos. Nós recebemos muitos pesquisadores do Brasil e de fora do Brasil, França, Canadá, Peru, Chile, participando conosco de momentos de questionar as ambiências do centro do Rio de Janeiro. Então, falando sobre esse momento em que nos expusemos com trabalhos, com verificações, mas também fomos à rua praticar e ver se os conceitos poderiam ser aplicáveis, nós tivemos exatamente da teoria à prática. A grande importância que eu trago para vocês aqui é justamente do papel desse corpo atuante. É preciso atuar. Não importa o corpo. O corpo na sua cadeira mecanizada, cadeira de rodas, ele é um corpo atuante, ele interfere. Todo ser é um ser político. Fazendo a política, nós estamos na cidade, nós estamos na polis. Se eu puder chamar algum corpo de apolítico, talvez seja, em último caso, extremo, o mendigo que não tem noção do tempo e espaço, perdido na sua própria loucura. Ele é o único ser apolítico e ainda assim ele interfere em tudo que está na cidade. Então, o lugar resulta desse investimento indissociável, inseparável da força de expressão corporal e da sua ambiência, que faz com que a gente possa assumir um espaço encarnado, corporificado, que é como o Tibor chama, e na verdade encarnado, porque é isso, que é carne e osso. Pensar esse corpo ativo que interfere reciprocamente, interfere, é interferido, afeta e é afetado, foi justamente o objetivo dessa conferência internacional que está disponível em site, basta que vocês coloquem resensibilizando cidades, 2019, vocês facilmente vão encontrar, eu vou colocar depois um link aqui, e ela ocorreu um pouquinho antes da pandemia, quando nós não podíamos nem imaginar que algo dessa magnitude aconteceria, e foi um momento em que a gente estava em completa imersão e junção de corpos em vários experimentos para poucos meses depois nós chegávamos à situação que estamos hoje, vivendo essa tela, vivendo esse descompromisso físico, mais um compromisso social, esse compromisso social não se perdeu, e no momento que a gente fala, no momento em que a gente cria pensamentos ou estruturas de conhecimento, a gente também está interferindo no outro, mas ainda falta espacialidade, essa espacialidade eu estou cobrando e será cobrada de nós assim que a gente puder ter um reencontro, então bem, corpo atuante é o princípio de um reconhecimento das ambiências, aqui está o cartaz do evento, justamente, é exatamente nessa mistura de elementos que estão aqui nesse cartaz que a gente buscou fabricar, bem, o corpo atua nas cidades e as cidades por si constroem, produzem e refletem ambiências, ambiências são produzidas como atmosferas murais, também sociais, numínicas de conforto, ambientais, históricas, elas são esse construto imaterial em que nós podemos nomear o que está acontecendo, podemos dizer o que é, mas também podemos dizer como estamos, então tudo que nos cerca remonta uma ambiência, tudo que nos rodeia é produzido por práticas sociais e todas elas definem esse ambiente urbano, desde as cidades ocidentais que nos regem, que regem nossa formação, que é a cidade grega, democrática, a ideia de democracia, até a ideia de cidades utópicas, é justamente nessas subjetividades das cidades que existe uma tentativa, um escopo de defini-las, diversas ciências têm feito isso, nós estamos falando do ponto de vista da arquitetura e do urbanismo. Resensibilizando cidades, trouxe um conjunto de contribuições que podem ser divididas justamente no incito, mas também no impronto, porque é justamente no acaso e na nossa possibilidade de descoberta de quando nós fomos à rua no último dia do evento, aplicar quatro tipos de intervenções, quatro oficinas espaciais, que esse impronto pode acontecer. Lidar com a surpreendência do corpo meu e do outro é parte de entender e compreender uma ambiência e é justamente aí nessa variedade em que o afetável acontece. E o que fizemos? Justamente testamos experiências que valorizaram a diversidade cultural e social tanto nesses trabalhos das sessões orais que foram apresentados nos primeiros dias do evento quanto nas ações práticas do último dia, o último dia efetivo, sexta-feira, não vou conseguir dizer aqui, acho que aqui já foi 4 de outubro, tá? 4 de outubro, vou manter essa data, foram os dias que nós passamos inteiros no centro do Rio com ações, mais de 120 pessoas envolvidas e tratando do que seria ainda à época a nossa relação com o IA 2020 que agora é o IA 2021, o eixo diversidade e mistura. Onde está a cidade? Por que continuar questionando? Por que continuar após décadas de lançamento do conceito de ambiências ainda testando? é porque justamente nós estamos no momento da prática, da ação e ela está no imprômpito, ela pode mudar a qualquer momento porque dados novos são colocados e podem modificar as ambiências pela surpreendência desse momento, desse estado. O afeto surge justamente daí, desse imprômpito que existe no início. e por que afetável? Porque uma cidade pode nos afetar e nós a ela. É porque tudo é corpo. Do ponto de vista delesiano, mas também desde Platão, a ideia de corpo ela está ao redor de tudo em que a gente vive. O corpo do conhecimento, o corpo material, o corpo espiritual, tudo é corpo porque uma cidade só é encontrada a partir dos corpos que a fabricam. Vários vídeos foram feitos muito antes da pandemia de cidades vazias em que você não via nada, você só sentia o vento empurrando papéis pelas ruas, talvez vocês já tinham já tenham visto algumas imagens assim. É cidade? Essa é uma primeira pergunta. A arquitetura funciona para quê e para quem? E é a partir desse ponto de vista que esses quatro eixos foram colocados dentro do evento que eu mencionei para vocês, resensibilizando cidades, ambiências sensíveis e ressignificação, sentidos urbanos e tempos históricos, experiências cotidianas e corpos urbanos, vivências da e na rua. Nesses quatro eixos foram divididas apresentações teóricas, palestras e oficinas que conseguiram formar a ideia da ação prática que nós realizamos no último dia. justamente nesse momento é que aparece uma palavra que é muito importante. Ela sai de alguns estudos de Freud, mas também das teorias sobre percepção, que é o impulso, a pulsão. Quando nós temos um impulso, quando algo nos motiva, a gente elimina desarmonias, a gente grita, a gente berra, a gente age. Lendo a teoria psicanalítica, isso acontece. Mas também nos prepara para dar respostas, porque nós precisamos responder ao problema que aconteceu. Então, é justamente nesse momento do impulso, da pulsão, da ação, que nós temos a afetividade mapeada. Afetos são seres, como Deleuze menciona, e a sua validade é um evento desenvolvido por esse impulso, a força da ação de quando eu estou ali no momento vivenciando a experiência. Então, no final das contas, para as cidades encarnadas, aquelas em que a gente pode perceber o nosso corpo, desculpa, vou beber aqui um pouquinho mais. A meca bonita. O nosso grupo de pesquisa, olha, é presente pela coordenadora, Cristiane. Então, para viver nas cidades encarnadas, na verdade, o corpo está sempre presente, e o sujeito perceptivo tem que estar envolto nesse mundo que a percebe. Trazer para a arquitetura e o urbanismo essa contribuição das ciências humanas que está na antropologia, na psicologia, na sociologia, foi fundamental para solidificar um olhar dentro desse evento e dentro dessa prática necessária. Eu preciso estar no insito e no imprompto porque a teoria e a prática precisam trabalhar em consonância. É praticamente a reflexão e ação do Sean. Nós precisamos estar agindo e pensando ao mesmo tempo. Por meio desse mapeamento afetivo que aconteceu no centro do Rio, na Praça Tiradentes em especial, nós podemos refletir sobre concentrações, interdependências de significados, nós podemos também colocar os sentidos urbanos dentro de uma nova perspectiva, dentro de uma dinâmica própria, que é essa análise cultural que a gente realiza. Questionar essas ambiências cotidianas que é o que acontece numa praça de centro da cidade, o que acontece numa rua de centro comercial, que foram os lugares onde passamos, onde as pessoas estavam trabalhando, onde estavam esperando um ônibus passar ou esperando alguma coisa acontecer, também inaugurou uma ação. A aplicação de determinados gestuais, como estender um tapete vermelho na Praça Tiradentes que formava um triângulo, ou como usar molduras para enquadrar lugares, muito obrigada, para enquadrar lugares, ou como utilizar de dúvidas através de um monte de caixas colocadas no meio da praça, todas elas geraram o imprompto necessário para que acontecesse essa transversalidade do conhecimento e principalmente as implicações das práticas urbanas. Por fim, é justamente esse sujeito perceptivo que faz com que a ambiência esteja sempre sendo colocada em questão. A ambiência afeta a nossa conduta e nosso estado corporal. Sou diferente onde estou em coletividade. Então, em outras palavras, sensibilidade, a mobilidade, são essas faces indissociáveis desse fenômeno arquitetônico urbano. Muito obrigada a todos vocês. Bem, eu cheguei no tempo, né, Jéssica? Muito obrigada. Excelente. Muito bom. Eu vou passar, então, agora a palavra para a Cristiane, eu vou fazer a apresentação aqui por ela. Cristiane vai dar um prosseguimento, por isso também eu não quis entrar exatamente em todos os eixos que eu apresentei para vocês porque a Cristiane fará isso. Então, vamos continuar falando sobre essa relação teoria e prática no evento que foi mencionado. Vou começar aqui a compartilhar, Cris, e vou fechar meu microfone. Tá bom. Estão me ouvindo? Oi, Paulo. Que bom ver você aqui. Eu fiquei bem satisfeita porque nessa dobradinha com a Ethel eu não vou precisar explicar muito o evento. Eu vou falar de alguns pontos desse evento que a gente organizou e ela já vai ter completado com a fala dela muita coisa que eu queria falar. Eu queria comentar de uma maneira mais geral o que nos motivou a levar o evento para a rua, a fazer ações, a criar uma nova dinâmica. E, para isso, eu queria trazer aquela figura do astrônomo turco. Vocês se lembram? Ah, você passou até antes de eu precisar, mas tudo bem. Está ótimo. Essa figurinha do astrônomo turco me fascinava quando eu era criança. Ele é um personagem que passa rapidinho no livro O Pequeno Príncipe, de Antônio de Santa de Perri. E ele era um cientista supercompetente que tinha descoberto o asteroide B612. Na história, apesar dessa brilhante descoberta do astrônomo, ele não foi levado a sério no Congresso Internacional de Astronomia, onde ele apresentou esses estudos. Porque as roupas dele, a sua maneira de ser, a sua cultura, impediam que a relevância dessa descoberta fosse levada em conta pela comunidade científica. Aí, um tempo depois, o país dele, que não diz qual é o país, mas como o nome é astrônomo turco, a gente tem uma dica, esse país foi dominado por um ditador e esse ditador impôs sob pena de morte que todos os habitantes se vestissem como europeus. Aí, depois de um tempo, o astrônomo reapresentou a descoberta dele em outro Congresso Científico Internacional, mas dessa vez vestido de forma muito elegante, são palavras do Antônio Santos Zuperi, e aí ele foi aplaudido por todos. Gente, eu me identifico com esse astrônomo turco. Eu acho que exatamente ele é igual a nós, pesquisadores de arquitetura e urbanismo. Porque, como ele, a gente também precisa, muitas vezes, nos submeter às roupagens impostas pela ditadura das regras acadêmicas, para a gente poder ser aceito e ter uma relevância na comunidade científica internacional. Mas, a nossa maneira de ser, o nosso olhar como pesquisadores de arquitetura e urbanismo, não são parecidos com os pesquisadores das áreas das ciências exatas, das engenharias, ou das ciências biológicas, e ciências médicas. Troca aí, Hector. O Norberg Elias, pode trocar isso, ele é um sociólogo alemão, ele dizia que as ciências das humanidades, que é assim como é classificado o nosso campo de estudo, se deparam com o que ele chama de ciências físicas, se esbarram. E essas ciências físicas, matemáticas, engenharias, tecnológicas, médicas, elas, em função do sucesso, de exploração das coisas, elas ganharam o status de modelo normativo de qualquer ciência. E assim, os pesquisadores das humanidades se encontram numa armadilha na qual eles devem escolher duas alternativas. Primeira, ou, pela esperança de serem reconhecidos como cientistas completos, eles admitem, logo de sair da superioridade dos métodos de pesquisas aperfeiçoados pelas ciências físicas, sem procurar a pertinência desses métodos no seu próprio campo. Ou então, eles procuram construir representações simbólicas que se adaptem à especificidade das ligações identificáveis no plano da realidade humana. E, nesse caso, eles correm o risco de vagar por um mar de incertezas. tanto assim que os seus resultados exalam um leve perfume de especulação e metafísica. Ora, sabemos que... Nós sabemos... Nós somos muito únicos, né? Nós sabemos construir, mas, ao mesmo tempo, entendemos que a construção tem outros significados além do empilhamento de tijolos. Nós, arquitetos, a gente consegue ver poesia na dureza do concreto. Mas, também, por outro lado, não somos puramente artísticos, porque descobrimos o difícil equilíbrio entre o sonho e a materialidade. Enfim, nós somos únicos, gente. Mas, de uma forma ou de outra, a gente tem se submetido às imposições destinadas a aferir a qualidade das pesquisas, tal como o astrônomo turco frente ao ditador. Troca aí. Aí, nós temos uma lista de fatores de impacto e que a letra está pequenininha, mas deixa pequenininha porque a gente não vai achar nada de arquitetura e urbanismo até lá no final da lista. Nós temos uma maneira de calcular o fator do impacto. Enfim, eu acho que, se fossem inventadas por pesquisadores de arquitetura e urbanismo, a gente não teria as mesmas normas. tem aí a citação de um artigo de Portugal que é muito interessante, que ele fala que o fator de impacto tem sido instituído como legitimador do conhecimento científico produzido. Então, todo conhecimento científico produzido só é validado se ele estiver sendo citado, se ele estiver nas revistas principais e tal. e a gente acha que a gente teria, se fosse arquitetura e urbanismo a criar suas próprias normas, certamente não seria através de uma lista constituída em cima de número de citações que praticamente nos obrigam a escolher as revistas com a maior penetração mundial, em detrimento daquelas que reúnem, de fato, os nossos interesses, os nossos pares. e com relação aos congressos científicos também, pode mudar esses congressos caretinhas que a gente acaba copiando. Será que as sessões de comunicação em sala fechada com duração de 15 minutos seria o ideal para dar conta das nossas explorações teórico-práticas? Muitas vezes a gente tem essa dificuldade de encaixar o relato da pesquisa nesse formato exigido pela maioria dos congressos científicos. e isso aparece particularmente difícil no nosso caso específico, que trabalha com ambiência, que não tem nada de concreto, que tem muito de metafísico. Tem gente que pira quando a gente fala em ambiência. Pode mudar. Eu acho que nada teria o maior perfume de especulação e metafísica, como diria o Norberg Elias, do que as ambiências, que é o nosso tema de pesquisa. Ainda bem que a Ethel já falou desse componente imaterial que as ambiências têm. Como a própria Ethel diz, a ambiência é um termo carregado de significados que conferem à entidade física espaço o status de ente poético, sensorial e multidirecional. Então, para teorizar a ambiência, a gente tem que ser envolvida pela complexidade e ser necessariamente e ser necessariamente vivenciada e estudada sobre um conjunto de saberes transdisciplinares. O Jean-François Ogoiá, o nosso grande exemplo que criou praticamente a base do estudo das ambiências, ele sempre fala que é muito fácil vivenciar as ambiências, mas é difícil explicar as ambiências. Na verdade, as ambiências só se compreendem por meio de uma experiência espacial, como a Ethel colocou em pronto-in-sito. Pode mudar. Então, organizar um congresso internacional direcionado para esse tema obrigou a gente a buscar esses modelos mais dinâmicos e tentar experimentar, tentar inovar um pouco, tentar buscar a nossa voz na hora de fazer ciência. Esses modelos procuravam mostrar mais adaptação às discussões na área de arquitetura e urbanismo. Então, esse trabalho teria o objetivo, eu sei que já estou em oito minutos, eu vou tentar passar rápido alguns pontos do trabalho que mexeram muito com a gente e que certamente trazem desdobramentos, porque, ao mesmo tempo em que o congresso era, de um lado, um pouco convencional, como os que a gente está acostumado a ir, por outro lado, ele trazia, ele era um local de práticas, de experimentos e de discussões proativas, com a finalidade, enfim, de construir conhecimento no local, construir conhecimento na rua, compartilhar esse conhecimento em grupo, e assim nós buscamos ensaiar essas novas formas de trabalhar na nossa área. foi possível assim desenvolver e aperfeiçoar novas metodologias de análise do estar e do viver, além de comprovar conjuntamente de forma empírica aquilo que vem sendo estudado por grupos isolados no mundo inteiro, que a gente viu reunidos ali, muita gente acabava feliz de estar trabalhando da mesma forma que eles trabalham, que sempre quiseram, em cada um em seu canto. Pode mudar. Então, inicialmente, os artigos foram realmente apresentados de uma maneira tradicional, com sessões convencionais seguidas de discussões, e em seguida pode mudar. O Congresso, ele vestiu-se de uma nova roupagem, deixando de ser apenas um evento de comunicação de resultados, e se transformando no locus de construção do conhecimento por meio de experimentações e de ações concretas. Pode mudar. E aí, já todo mundo começou a sentar no chão, o nosso palestrante principal está ali no chão também, discutindo. Eu juro, eu fiquei até com medo. Como assim? A gente vai decidir na hora o que fazer? Não vai ter nada ensaiado? Não vai ter nada previsto? E olha, deu super certo. Pode mudar. Então, o Congresso foi estabelecido em três eixos. O primeiro eixo se chamava Ambiências Sensíveis e Ressignificação. Ele buscou compreender o potencial das ambiências como provocadoras de ressignificações na complexidade da cidade. Os participantes desse eixo se propuseram a explorar barreiras invisíveis que podem criar fronteiras, mas também estabelecer pontes entre o eu e o outro. E, para isso, trabalharam com a construção de muros que foram feitos com caixas de arquivo morto montados na rua pela equipe. E os passantes acabaram entrando na jogada e começaram a entender que o arquivo morto era o lugar onde deixar os seus arquivos pessoais. Pode mudar? Eles foram chamados a escrever coisas e foi impressionante o resultado. A gente viu pessoas se abrindo ali. Eu tenho saudade da minha amiga que morreu e eu não pude... E a outra, eu tenho medo da cidade, eu quero que esse arquivo... O que eu deixaria dentro desse arquivo morto? O meu medo da cidade por aí foi uma coisa, uma participação popular fantástica. Pode mudar. Eu sei que já estou com 12 minutos. O segundo eixo, que foi Sentidos Urbanos e Tempos Históricos, a Ethel já até mostrou essa imagem, ele teve o propósito de refletir sobre as relações que as pessoas estabelecem com fragmentos de tempos históricos que emergem dos lugares urbanos. Então, construindo um mosaico aparentemente caótico, incompleto, mas com esses fios que podem se desenrolar e tecer narrativas no imaginário dos seus habitantes. E a participação da população que passava foi incrível. O experimento na Praça Tiradentes criou esse grande triângulo vermelho para realmente remeter à Inconfidência Mineira, porque na Praça Tiradentes tem uma figura equestre do Pedro I. Enfim, essa confusão de história e de momentos urbanos foi sendo traçado ali. e o grupo interagiu com os passantes na rua que registravam as suas inconfidências e os seus desejos, criando um campo compartilhado de expressão e ressignificação como lugar de memória. Pode passar, tem mais uma foto desse experimento. Já no terceiro eixo, pode passar, experiência cotidiana e corpos urbanos, ele se debruçou na questão do corpo como unidade sensível da experiência urbana. Então, esse eixo procurou compreender as implicações da falta de contato com o outro e da velocidade cotidiana das cidades, que tornam cada vez mais difícil o sentimento de completude do eu perante ao mundo. Pode mudar, aqui ainda tem uma foto sobre esse eixo. Os participantes, eles desenvolveram ações de grupo, prezando a ideia de conjunto onde os corpos foram submetidos a um ritmo coletivo, um ritmo que incomodava. E a gente via as pessoas paradas, olhando, perguntando, de forma a repensar o espaço arquitetônico como uma materialidade que se inscreve no tempo por meio de pulsações e memórias. Pode passar, ainda é esse mesmo eixo onde se investigou a potencialidade dos movimentos dos corpos instaurar ambiências e, com isso, reeditar a pré-existência no espaço urbano. E, por fim, pode passar, o quarto eixo, que era vivências na rua, ele procurou entender o cotidiano dos espaços públicos e da sua capacidade de materializar os afetos e afetações. Então, o ato de caminhar foi encarado como parte de um movimento que tece teias de significados, seja criando uma poética espacial, seja alterando os tons afetivos ao longo das transposições de caminhos. Com o uso dessas molduras que eles fizeram na hora, as equipes desenvolveram experimentos em interação com os passantes que eram estados a emoldurar as cenas urbanas e, com isso, eles, os passantes, selecionavam essas cenas, recortavam, percebê-las, percebiam-las e entendiam e falavam delas de uma forma pontual. Pode mudar. Assim, ele mexeu com a conscientização das preferências, com os afetos pessoais e a capacidade de cada habitante de se deixar levar pelos tons afetivos da cidade. Eu sei que eu já passei, mas estou terminando, pode passar. Finalmente, isso aí já é o último dia do evento onde todos os grupos se reuniram, deixaram os palestrantes principais sentados num canto e todo mundo participou numa mesa de relatos e análises dessas ações. Pode mudar. Então, gente, o Congresso Ressensibilizando a Cidade buscou experimentar as variações do modelo de apresentação e construção do saber em arquitetura e urbanismo. Talvez, no futuro, essa construção do saber em arquitetura e urbanismo seja diferente, se mostre inadequado, mas o resultado nesse momento nos pareceu bastante satisfatório porque, em nosso entender, é importante explorar as possibilidades que a criatividade nos aponta. E a criatividade, gente, talvez seja a característica que nós nunca deveríamos abandonar. Nunca. Pode mudar e é o último. Como diz o Sennet, ser criativo é buscar ter a própria voz. Mas essa voz não existe se não houver interlocutor. Então, se por um lado nós sabemos que não podemos ser uma ilha no meio dos pesquisadores de outras áreas, nós defendemos também essa urgência de sensibilizar a comunidade científica para o leque de possibilidade das formas de construir e compartilhar o conhecimento, o nosso conhecimento. É isso aí. Passei dois minutos. Desculpem. Foi ótimo. Eu, pelo menos, podia ouvir muito tempo ainda porque me deu uma nostalgia. Gleice também estava lá no evento e até hoje as pessoas que participaram do evento falam conosco. Nossa, a gente recebe tanto e-mail dizendo até hoje esse evento mudou a minha vida, etc. E tem gente que, como a Luísa, por exemplo, ela veio do Recife participar do evento e aí adorou, se inscreveu no ProArc e agora é nossa mestranda e por aí vai. Pois é, virou mestranda. Exatamente. Olha, para quem tiver interesse, nós temos um vídeo institucional desse evento muito legal no YouTube do LASC. Depois eu coloco aqui porque eu acho que pode fazer também acionar uns gatilhos, uns gatilhos de interação. Nós temos muitos pesquisadores aqui. Eu acho que a nossa maior meta também é construir uma rede, uma rede efetiva. Eu quero, então, chamar a Glauce para fazer... Desculpa, a Gleice. Vamos fazer o gancho com a criatividade. Desculpa, a Gleice. para fazer a sua apresentação. Uma coisa interessante que a Cristiane mencionou no final e agora me fez lembrar do Garrodi, ele menciona justamente que a maior potência humana é o homem enquanto criador. do seu ato criativo. Nós vivemos criatividade dentro da arquitetura e urbanismo e de muitas ciências. E precisamos usá-la também como um fator exponencial e metodológico. Então, vou passar para a Gleice aqui, vou compartilhar a Gleice e vou fechar meu microfone, tá? Obrigada. Bom dia, pessoal. É ótimo sempre ver vocês. Adoro as carinhas para o Afonso, a Cris, a Éter, e tudo diante. Bem, o meu texto é menos... Talvez seja mais restrito do que o das meninas, porque ele tenta falar de alguma pesquisa que nós fizemos sobre ambiência criativa, tá certo? E a gente chega a uma conclusão que relaciona, estimula a criatividade e a produção de cidadania. Logo, partindo do pressuposto, gente, que nós acreditamos que todos... Nós acreditamos, não, a ciência também acredita, não é só uma crença de fé, é uma crença de argumentativa, que todas as pessoas são criativas e elas atuam criativamente, continuamente, no seu cotidiano. Bem, eu sou do programa de pós-graduação de arquitetura da UFR1 e nós também sobre o programa de pós-graduação de psicologia. Pode passar, já que você é a moça de parta. Bem, a base desse tipo da investigação que ele está fazendo são três ideias contemporâneas que têm uma forte repercussão em arquitetura e urbanismo. A ideia do interesse pela vida real, tá certo? Que é, a partir dos textos da Súlia Santatis, da Débora Berg e outros, tá certo? Essa questão da compreensão detalhada da vida cotidiana, da imersão na vida cotidiana pelo valor que ela tem por ela mesma, tá certo? Depois, a grande questão do movimento das cidades criativas, com o Landry e os outros, e as pessoas que vão trabalhando aqui, entendendo que a cidade deve oferecer condições para a pessoa dialogar com ela, para a pessoa estabelecer modos de viver mais criativos, para elas pensarem, planejarem, agirem com a maior imaginação possível, tá certo? Dando visibilidade aos recursos invisíveis dessa criatividade, tá certo? E isso aí tem muito a ver com o ambiente, não apenas o ambiente físico da cidade, mas o ambiente social da cidade, enquanto essa cidade possibilita que nós sejamos as pessoas que nós gostaríamos de ser. e o estudo das ambiências, que aí eu não vou nem discutir, porque a Ethel e a Cristiane já falaram o suficiente para dar um apoio nessa ideia. Pode passar, Ethel, para a gente ver se a gente consegue essa noção de ambiência, ele pode passar adiante. Dentro disso, o termo ambiência criativa vem sendo bastante utilizado. A Unesco usa, a UIA, que é a União Internacional dos Arquitetos, usa, mas ninguém define. E aí começou a surgir o interesse do nosso grupo lá, por pensar o que é essa ambiência criativa que todo mundo diz. Os cursos de arquitetura precisam de ambiências criativas. As cidades precisam ter ambiências criativas. E as pessoas estão começando a usar, eu fico muito preocupada, porque estão começando a usar o termo ambiência muito livremente. O pessoal de saúde diz, os hospitais precisam ter uma ambiência humanizada. E aí, o que é? ninguém diz. E aí vai ficando essa coisa que o termo vai se disseminando sem uma explicação. Tipo ecologia, que tem uma certa hora que todo mundo usa e aí as pessoas nem sabem o que é ecologia elas estão falando. Bem, de modo geral, quando os documentos falam em ambiência criativa, eles estão falando do incentivo à atividade criadora e à busca por inovação. Então, tem alguma coisa nessa ambiência que faz com que essas duas coisas aconteçam, ou a atividade criadora ou a busca por inovação. E infere-se que essas ambiências criativas, além de acolherem as pessoas de alguma forma, positiva ou negativamente, a gente também falou sobre esse senso de valor, essa valência, elas necessitam estimular as pessoas a se manifestarem e atuarem de um modo criativo, ou no mínimo a se sentirem potencialmente criativas. É muito bom falar isso depois da Hérgio e da Cris, porque eu acho que vocês já estão sabendo do que eu estou falando. A gente está falando dessas qualidades que estão na ambiência e que elas acabaram de mostrar, porque eu acho que o evento Ressensibilizando Cidades foi uma grande ambiência criativa, entendeu? Eu acho que ela tinha um gás para todos participarem criativamente e se sentirem criativos dentro dela. Então, isso aí é super legal e eu acho que é justamente o que a gente está tentando procurar. Pode passar, Esther. E eu ia pôr aqui um cronômetro e esqueci, pois agora, eu já estou sendo desatrasado no mínimo no meu cronômetro. Bem, nesse sentido, as nossas pesquisas estão focadas em detectar que ambiências são consideradas criativas e quais são os modos que podem ser usados para promover essas ambiências criativas. Lembrando que as ambiências elas podem, elas têm em si o poder de incitar isso. É igual, é como o Tibor diz, a percepção não acontece por si, ela acontece de acordo com a ambiência, mas isso é uma faca de dois gumes, é uma questão que tem vários lados. A ambiência ela tem em si o poder de eliciar alguma coisa, de comentar alguma coisa, mas a pessoa também tem que estar disponível para, porque se a pessoa chegar lá e não estiver afim mesmo, não vai adiantar. O recensibilizando recensibilidade foi um evento maravilhoso, mas se a pessoa chegasse ali e não tivesse feito participar, passava batido e não teria nem entrado na discussão. A ambiência estava ali, estava convidando para, mas se a gente não levar em conta que as pessoas têm o livre-arbítrio de entrar ou não naquela brincadeira, aí a gente está achando que a cidade é determinista e ela não é, ela é uma fonte de oportunidades. Eu adoro a discussão das ambiências porque a gente pode discutir todas as nossas coisas. O ambiente, enquanto o grande fomentador de tudo, enquanto o elemento que induz a percepção, mas também a pessoa que está ali como um elemento que participa da equação e que, em função do que ela está pensando ou sentindo, aquilo pode se consolidar, se materializar ou deixar morrer. Está certo? Bem, nós temos usado diferentes técnicas de pesquisa além da observação, além da participação direta, que eu acho que essa é a grande fonte de informações. A gente tem tentado entrevistas com as pessoas, a gente já tentou aplicar questionário, a gente já tem rodas de conversa até na UFRJ, que funcionou super bem, eu acho que a roda de conversa do grupo focal é um grande modo de discutir ambiência, é survey online, a gente tem tentado recentemente, por causa dessa confusão toda de afastamento social, a gente tem tentado diversas técnicas e várias categorias de participantes. Feliz ou infelizmente, boa parte dos nossos trabalhos acaba acontecendo com estudantes universitários, com professores, com profissionais de arquitetura e urbanismo. Não é porque nós estamos eliminando as outras categorias, mas é porque parece que são as pessoas que estão mais ou menos ali, que acontecem, que estão se interessando muito pelo trabalho. Mas a gente também já fez pesquisas com estudantes no último ano, fora as pessoas que estão no meio da rua, que essas daí são os passantes, os transeuntos, as pessoas que participam livremente. E o que é que a gente tem visto? Pode passar, Ethel. Você agora ficou nessa discussão. Genericamente, nossos resultados têm mostrado que as ideias sínteses que vêm quando as pessoas falam em ambientes criativas ou quando a gente está imerso em uma ambiência dita criativa, a primeira grande ideia que vem é a ideia de acolhimento. A pessoa se sentir acolhida já é o primeiro passo para ela poder liberar as suas sensações e as suas ideias. Aquela coisa de acolher funciona e parece que faz a diferença. O evento Ambiencias Criativas foi extremamente acolhedor. Você chegava e tinha um monte... Eu, pelo menos, abraço de todo jeito, sorrisos de todo jeito, isso já muda o jeito de você participar. Você chega e as coisas estão ali disponíveis para te acolher, para te atacar. A questão do diálogo, o local que esteja aberto ao diálogo parece que ele fomenta muito mais essa questão da criatividade. Por quê? Porque ele te deixa participar e ele está te colocando em posição de participar e pede igualdade com as outras pessoas. Ambientes que promovam a diversidade. Pessoas de todas as cores, de todas as religiões, de todos os gêneros, de todas as possibilidades, o mais colorido possível em todos os aspectos, quanto mais diversidade, mais você tem possibilidade de diferenças de opinião e se está aberto ao diálogo e se houve acolhida, então existe a possibilidade dessas pessoas trocarem informações e aí sim se permitirem fazer coisas diferenciadas. Estímulo, a discussão da experiência é cada vez mais complicado nós não estarmos tendo atividades presenciais porque a experiência, o cheiro, a cor, a forma, o tocar, olhar para a pessoa dentro do olho faz a diferença gigante. A exploração dos sentidos é promotora de ações criativas e se o ambiente permite que você explore os sentidos, isso aí ajuda. A flexibilidade é outra qualidade que tem aparecido nas nossas pesquisas como ideia simples das respostas que vai ser domitido. O ser flexível, o aceitar e o dividir, o somar, o multiplicar, o ambiente fisicamente que consiga abrigar dessas coisas. As imagens das praças de vocês são maravilhosas. Você vê a praça passando a linha, tirando a linha, acatando as atividades diferenciadas e isso mostra que ela tem potencial para muito acontecimento. Presença de arte é inspirador sempre, certo? Imaginação, liberdade e cidadania tem aparecido como elementos que fazem a diferença quando as pessoas falam em ambiências criativas. Eu não estou dizendo que todas essas coisas têm que acontecer paralelamente ou simultaneamente, mas, nas respostas das pessoas, essas são as grandes qualidades que fazem a diferença na hora que você pensa em uma ambiência mais ou menos criativa. Pode passar, outra, outro resultado genericamente, não estou contando uma pesquisa, estou tentando fazer um resumo de várias e vendo como é que a coisa acontece. O que as pessoas esperam das ambiências criativas? Elas esperam que essas ambientes as acolhem, respeitem as suas peculiaridades, permitindo que cada uma se sinta livre para ser ela mesma, ou seja, livre para se expressar, livre para ser quem é, livre para se vestir como quiser, livre para usar o cabelo que quiser, livre para falar o que eu acho interessante, para ter as ideias que precisa. Que seja estimulada a dialogar, ou seja, que ela não seja estimulada a ficar nela mesma, que, de alguma forma, a própria situação não é uma cobrança, é uma situação, a própria situação passa com que ela dialogue e se permita percorrer caminhos divergentes e gerar novas ideias. Toda a literatura de criatividade fala, e aí estou falando do Vigotsky para começar, o Vigotsky define dois tipos de ideias que têm a ver com as atividades humanas, as ideias convergentes e as ideias divergentes. As ideias convergentes são aquelas reprodutoras de conhecimento, aquela aula que o professor vai lá para frente, fala, 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 e depois faz algumas perguntas para você quase repetir o que ele diz. E as ideias divergentes são aquelas ideias que partem de algum ornamento comum, mas elas se permitem tomar outros caminhos que não são aqueles caminhos iniciais. Então, a gente viu um exemplo do evento que as minhas contaram, teve uma parte mais convergente, uma parte mais tradicional, mas depois teve uma parte muito divergente que permitiu que todas as pessoas participassem da discussão, se soltassem, inventassem caminhos e percorressem caminhos diferentes. Isso é estimular a ideia divergente. Então, se houver a possibilidade do ambiente permitido, do ambiente sócio-físico, então, gente, permitir que sejam gerados caminhos divergentes e, a partir desses caminhos divergentes, surjam novas ideias, eu tenho certeza que a crise e a ETH quando começou o evento não estavam pensando em construir um muro de caixas de arquivo morto. Mas aconteceu e é legal porque essa ideia não sei de quem apareceu, porque essas ideias geralmente não aparecem de ninguém, aparecem do grupo. É uma coisa de conjunto, de acomodação, de um falar numa coisa, outro falar outra, e daqui a pouco o terceiro diz e quando você vê aparecer a ideia e não tem um pai e uma mãe, ela surgiu do coletivo. Três minutos. Estou terminando, acho que falta um, 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 outra coisa que as pessoas esperam é que valorize sua experiência, ou seja, que a sua vivência pessoal, intransferível, possa ser valorizada dentro desse conjunto e que seja processada a partir dos sentidos, múltiplos sentidos. Pode passar a ECA. Outro, entre os locais mais mencionados como criativos, como que estimulam também, que são ambientes criativas, estão ambientes com forte presença de natureza, geralmente mencionados como fuga do estresse cotidiano, locais em que existem obras de arte, de preferência que elas estejam disponíveis ao ar livre. Então, as pessoas falam, as pessoas falam em Otim, falam na Fundação Gubreikian, falam em Serraldes, falam no Parque Guel. Claro que existem outras e elas falam também na pracinha da frente da casa delas, mas aí a pracinha da frente da casa delas vai ser muito difícil como referência para todos nós entendermos o que a gente está falando. Falam de edifícios específicos, museus, templos, livrarias, a sede da Google no Facebook tem sido muito comentada, elas falam em lugares que existem efervescência artística, elas falam de algumas intervenções de grande porte em área urbana e falam de ocupações do espaço urbano durante períodos específicos, principalmente eventos, coisas como carnaval, celebrações religiosas, manifestações populares de cunho político. As pessoas estão falando em o lugar da cidadania como o lugar da criatividade. Pode passar. Em uma dessas imagens a gente tinha o Homem da Meia-Noite de Recife. Ah, está aí. O Homem da Meia-Noite. As pessoas falam muito desse tipo de espaço como um espaço de extrema criatividade. E se a gente vir no Brasil, a gente tem aquele cara que se fotogia de cotonete e vai para a rua. Gente, extremamente criativo porque a rua permitiu que ele fizesse aquilo. Bem, o último slide, minha querida. Depois só tem um genérico. Dentro disso aparece três. Volto para o anterior, que é o que eu vou falar. Três questões emergentes. Está certo? O primeiro é a aproximação entre as noções de ambiência criativa e de ambiente restaurador. Ou seja, a ambiência criativa pode ser aquela ambiência que está te restaurando. A segunda ideia que é interessante que aparece nisso é a incorporação de um espaço de participação de manifestações públicas à noção de ambiência, à valorização da ideia de criatividade como atividade coletiva e à ênfase para a incorporação dos espaços urbanos como locus de democracia. Democracia como comentadora de criatividade. Só atentar para a possibilidade do envolvimento da gentrificação como um fenômeno correlato. Isso é uma coisa que temos que ter bastante cuidado, porque isso pode inserir divergências em termos socioculturais. pode passar o último, que é só um painel de situações indicadas como criativas nas pesquisas da gente. Seja uma conversa com um amigo na beira da praia, crianças no parque, músicos de rua são considerados elementos que estimulam a criatividade das pessoas, mas uma boa livraria, um local que você consegue ver as coisas diferentes e observação de natureza. Pode passar a época. Acho que, por enquanto, é isso. Agradeço a atenção de vocês. Obrigada. Ui! Foi nos 15, mais ou menos, não é não, Jéssica? Você está muito boa ali. Foram 16 minutos. Ok, obrigada, Jéssica. Gente, foi tranquilíssimo. Nós temos o tempo, é bom que a gente vai usar para as discussões finais. Vamos discutir depois. Com certeza. Muito obrigada, Gleice. Super estimulante de ouvir sempre, viu? E agora, eu vou passar a palavra para a Glauci, que vai fechar as nossas considerações no campo das ambientes, agora, pelo corpo que transita. E esse corpo que transita é um corpo diferente. A Glauci vai falar sobre isso. Então, corpo juvenil. Eu vou compartilhar aqui a tela, Glauci, e já estou passando para você. Bom, gente, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. É importante esclarecer que esse trabalho que eu estou apresentando para vocês, ele é uma reflexão de uma pesquisa longa que começa lá no mestrado, onde eu olho os espaços de interação da infância, como as crianças da Rocinha interagiam com seus espaços de brincar e nesse processo interacional constituíam suas identidades. Esse percurso metodológico de pesquisa me mostrou que não é possível ter tanto controle do trabalho de campo, principalmente quando a gente trabalha com etnografia. Então, esse foi um processo que eu fui construindo e no doutorado eu propus um método de mapeamento afetivo desse corpo jovem na cidade, como eles interagem com a cidade, o que eles percebem da cidade a partir do processo do caminhar, a partir do deslocar o corpo na cidade. E aí, eu chego nessa reflexão sobre corpos caminhantes e pensantes, a cidade emocional de todos nós. E aí pode passar, Hétel. O que é isso? O que é essa pesquisa? É uma pesquisa que trata de representações urbanas a partir das percepções dos corpos que se deslocam, que vivenciam a cidade nos seus processos interacionais que estão carregados de emoções à medida que eles interagem com os ambientes e entre eles, entre as interações entre os corpos. Então, trata desses corpos em movimento, dos deslocamentos, são processos interacionais carregados de emoção, pode passar. E aí, como a gente olha esse corpo? É importante compreender esse corpo a partir da ideia de deslocamento. E aí a gente tem que ter em mente que esse deslocamento pode ser tanto físico como cognitivo. Então, eu tenho um deslocar topológico em que eu crio espacialidades, em que eu delimito territórios, e eu tenho um deslocamento cognitivo em que eu absorvo o conhecimento e produzo o conhecimento. E nessa relação dialógica, a gente está sempre se construindo e representando a cidade através dos nossos processos emocionais. Pode passar. E aí, a gente precisa considerar que o corpo é emocionado e ressensibilizado à medida que interage com os outros e com o espaço. Nesse processo, eu tenho tanto a construção de um eu subjetivo como de um eu coletivo, de um corpo coletivo. Pode passar. Pois é esse contato com o outro e com o meio que vai produzir essa representação e essa percepção do espaço. E aí, eu já trago o Tibor para a conversa, me apropriando do método dele de percurso comentado, onde ele considera que esse contato ele integra três pessoas. Ele integra o eu, o tu e o ele, caminhando com três pessoas, entendendo que o eu somos nós na nossa subjetividade, o tu, aquele interlocutor que está direto conosco na construção daquele conhecimento e o ele que está à distância que nós estamos observando de forma passiva. Então, essa representação do real, dessas ambiências, ela é dada através da constituição disso que eu chamo de corpo coletivo ou constituição da persona e a constituição dessas ambiências. Pode passar. E aí, quando a gente trata desse eu coletivo, dessa persona, nós estamos considerando também essa possibilidade de entrar, de compreender essas ambiências. E aí, nas palavras do Tibor, e aqui eu vou abrir um parênteses para citar, a noção de ambiência, ela trata-se não apenas de estudar a composição de um conjunto de fenômenos perceptíveis emergidos em um determinado lugar, fenômenos sonoros, luminosos, térmicos e olfativos, e sim de dar conta dos incensantes processos de mobilização corporal e solicitação motora do mundo circundante. Em outras palavras, e ainda entre parênteses, é observar condutas motora dos passantes como reveladoras e geradoras de uma ambiência. Essa expressão corporal trata-se de pôr em primeiro plano o papel dessa motricidade na constituição de uma ambiência e desse modo fazer valer a vertente pré-reflexiva do vivido cotidiano. O vivido cotidiano, e aí já interpretando, gerando ambiências como um eu coletivo, que nos impele a considerar esse corpo persona. E aí pode passar. O corpo persona, e aí é importante a gente também trazer outro autor que é o Mafesoli, ele não existe, a gente não existe só no eu, no subjetivo, o indivíduo, e sim no coletivo. Então a gente existe coletivamente. Então aqui cabe uma digressão para a gente compreender, evocar o que é esse corpo coletivo, o que é essa persona, em que a gente ressalta a partir de Jung essa ideia de persona como que dá ao sujeito a possibilidade de criar um personagem que pode ser, que não é de fato ele mesmo, mas é aquilo que ele interpreta diante desse mundo, essa persona nada mais é do que o rosto ou o papel público do ser humano, que o ser humano vai apresentar para os outros ou para a sociedade de uma maneira geral, que tem a ver com esse ser aceito, de ser escolhido, de ser acolhido, ou seja, está diretamente ligada à ideia de pertencer, de fazer parte de uma coletividade incorporando as regras sociais, amalgamando esse estar junto é solidário, pode passar. Então, qual a importância desse ser coletivamente? Essa importância, ela se dá pelo fato da persona ser muito importante para a sobrevivência humana, é através dela que nos tornamos capazes de conviver no mundo, de estar na cidade, de estar nesse meio, é uma adaptação ao meio exterior, e é nesse sentido do que estruturamos a emoção como categoria de análise, que se estrutura não apenas como algo da subjetividade, mas, sobretudo, como algo que tem efeitos significativos para as interações e a coletividade de um modo mais amplo. É a persona e movimento construindo representações do real, os corpos caminhantes e pensantes. Pode passar. E os corpos caminhantes e pensantes, a gente tem que compreender esse corpo como um produto da técnica das representações e, através do movimento do corpo, do deslocamento do corpo, da expressão corporal, que a gente vai representar, que a gente vai dizer que mundo é esse. Então, através desses mecanismos, é que a gente vai, a todo instante, pelos processos de apropriação, de marcação e de personalização, evidenciar aquilo que a gente compreende, que a gente interpreta, desse espaço coletivamente a partir dos processos interacionais. E como observar esse corpo na cidade? Então, aí, através de experimentações etnográficas que vão visibilizar esse eu-to-ele, esse corpo coletivo sensibilizado que tratamos anteriormente. Pode passar. E quais são os corpos caminhantes? Aí eu entro na minha prática, é um trabalho que traz essa experiência prática, que são os corpos caminhantes e pensantes de jovens que habitam a favela da Carobinha, no Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande, que fica na zona oeste de Campo Grande. Esses jovens, eles nos informam, a partir do diálogo proposto, sobre o que é a cidade do Rio de Janeiro, ressaltando suas fragilidades e potencialidades, principalmente, identificando suas localizações topológicas e sociais, as suas localizações físicas e cognitivas, dentro desse processo, caminhar e pensar desse corpo coletivo. A linguagem que eles usam é a linguagem do corpo, da apropriação do espaço e das suas falas dentro desse percurso comentado, e que a gente cria, a gente constrói a partir disso, um caderno de campo, que é tanto a transcrição das falas, mas, principalmente, a captura das imagens que esses jovens fazem nesse percurso comentado. As imagens que estão passando até agora são imagens que foram capturadas por esses jovens nesse percurso comentado, onde eles evidenciam tanto eles, a presença deles no espaço como a presença do outro, como as questões espaciais que estão estabelecidas ou impostas nessa dinâmica espacial. Pode passar. E aí, para situar quem não é do Rio de Janeiro, a carobinha fica na Zona Oeste, que é o extremo oeste do Rio de Janeiro, essa mancha laranja que está em cima dessa linha, essa linha é a Avenida Brasil, que eu costumo dizer que é a linha de fundos do Rio de Janeiro, e que, no final, vai fechar esse anel viário quando chega lá em Santa Cruz, nessa bola que está no extremo esquerdo da tela de vocês, quando encontra a Avenida Beira Mar, que vem percorrendo na região litorânea do Rio de Janeiro e entra por Guaratiba e Santa Cruz. Então, essa é a dinâmica do Rio de Janeiro, esse grande anel viário cortado por transversais, e a carobinha está nos fundos do Rio de Janeiro, são essas crianças que se constituem nesse lugar como um ser carioca a partir das relações e das tensões que são estabelecidas no seu espaço. Pode passar. E aí, essas crianças, essas jovens, eles ficaram livres para estabelecer esse percurso comentado, a gente solicitou conhecer o lugar e que eles nos mostrassem quais eram as principais características desse lugar, sempre situando esse lugar em relação à cidade do Rio de Janeiro e eles escolheram nos informar esse lugar a partir dos percursos que nós espacializamos nesse mapa. A gente olha essa mancha roseada que é a mancha da carobinha e se a gente observa os percursos comentados, eles vão até um trecho da carobinha para caracterizar onde é o lugar deles, o que é o lugar de identidade deles e parte do percurso ele acontece fora do que é a carobinha. Então, a carobinha é uma favela que nasce a partir de um loteamento irregular e esse percurso que está fora da carobinha acontece no bairro formalizado, um bairro reconhecido. Então, eles fazem essa alça e caracterizam como sendo, a gente pode pensar numa ideia de imaginário, como sendo o lugar, o que acontece fora desse lugar. Isso é muito importante observar. Pode passar. E aí, esse percurso comentado vai nos evidenciar algumas questões importantes sobre a questão da construção dessas ambiências. Nós temos uma ambiência cotidiana que eles limitam o território e quando a gente traz o termo território é porque eles limitam topologicamente esse espaço que constitui o cotidiano deles, que é um cotidiano que traz essa ambiência vivida por eles e isso não é dentro da carobinha, essa primeira imagem. Ela acontece justamente no bairro ao lado em que eles fazem essa alça para conhecer o espaço e que é um espaço que eles usam para caminhar ou que eles usam para fazer as atividades de lazer ou esportivo porque é onde se concentra os espaços as praças as quadras esportivas da região. Pode passar. Doze minutos. Tá bom. Então, esse território cotidiano é um território infraestruturado que não acontece dentro do bairro dentro da favela da carobinha esse é mais um espaço fora da carobinha e que eles identificam como sendo o espaço cotidiano deles que é a quadra o comércio na entrada e tudo mais pode passar. Outro espaço importante que é um espaço que a gente não toca necessariamente mas serve para a gente situar ele dentro da cidade que a gente chama de território de trocas então eles capturaram muitas imagens de vendas com os preços dando ênfase ao valor das coisas dentro da favela mostrando esse comércio como é que ele acontece e que define esse espaço de uma maneira geral com falas recorrentes de que isso é caro e isso é barato situando eles dentro desse valor e mencionando a todo instante não, mas aqui é mais barato que lá no shopping que está lá no centro de Campo Grande está mais distante pode passar e aí o território referencial que não é necessariamente um território habitado é um território da memória e aí eles têm esse espaço que é um espaço de acolhimento de pertencimento em que eles evocam a todo instante no percurso são as escolas das infâncias das diversas infâncias que participaram desse percurso essas escolas também não estão dentro da carobinha elas estão dentro daquele percurso fora e que através de várias falas sensibilizadas os jovens evocavam quanto tempo que eu não entro nessa casinha eu estudei aqui a minha escola peguei tanto esse ônibus agora eu não pego mais porque agora eu estudo em Bangu então assim fazendo referência a como o espaço que acolhe eles onde eles se sentem à vontade pode passar e o espaço de negação esse é o espaço que eles não gostavam de se associar e é justamente o espaço que eles não me levaram o espaço que eu tive que conhecer sozinha depois o eu dessa persona coletiva mas que apareceu na fala deles que é a quadra 100 que fica bem no interior da comunidade porque é onde o tráfico de drogas se estabelecia tinha um quartel general então essa imagem da casa é a casa onde acontecia esse quartel general dentro da comunidade e que eles evocam a todo instante como sendo esse lugar de negação olha aqui não tem mais tráfico a gente não é uma favela porque não tem tráfico então essas associações aconteciam o tempo inteiro na fala pode passar eu trouxe essa fala esse trecho da transcrição porque ele é importante é uma fala que é muito marcante e recorrente no discurso dele de que eu não moro na quadra 100 graças a Deus Deus me livrou desse mal porque é o lugar da bondidagem ele tem uma conotação negativa na construção dessa ambiência e das suas identidades como um todo da visibilidade deles para o outro desse corpo coletivo pode passar e aí o lugar ironizado eles estão dentro de uma favela com infraestrutura precária que tem só as ruas principais asfaltadas o resto é de chão batido com precariedade de rede de esboto saneamento ambiental de uma forma geral quando enche com frequência existe o transbordamento do rio as áreas ficam alagadas então eles têm essa visão crítica do espaço e pode passar que eles associam aquilo que eles desejariam ter então essa é a entrada da comunidade que faz frente à Avenida Brasil que tem uns coqueiros umas palmeiras um bicicletário e que a fala deles no começo até parece Copacabana aquela ideia da urbanização de botar o coqueiro e estar urbanizado mas na hora que você entra na comunidade a realidade a outra então eles faziam esse contraponto o tempo inteiro do lugar desejado e do lugar ironizado na verdade a gente mora aqui mas a gente queria que fosse daquele jeito pelo menos como ela na entrada e que fica registrada essa representação do que é a cidade para eles eles têm plena consciência das tensões desses conflitos espaciais que se estabelecem no Rio de Janeiro pode passar e agora para terminar e que esses corpos caminhantes e pensantes nos informam eu acho que a primeira coisa é que existe uma percepção do contexto uma percepção que não é puramente abstrata mas ela está sujeita às intencionalidades presentes no contexto então o contexto ele vai de certa forma sensibilizar a construção dessa percepção do que é essa ambiência e o outro é que existe o inevitável movimento de percepção entre o topológico e cognitivo isso é indissociável a gente se desloca fisicamente no espaço e constrói conhecimento sobre esse espaço absorve conhecimento sobre esse espaço pois toda percepção implica em movimento esse movimento físico e psíquico que nos coloca em relação dialógica contínua esse inevitável movimento de percepção desses corpos caminhantes e pensantes que na cidade é afetado nesse contínuo movimento de caminhar pensar construindo essa cidade emocional de todos nós bom é isso obrigada muito obrigada muito obrigada Glaucio eu estou aqui como coordenadora da sessão também mas me emocionando ao mesmo tempo em que vocês estão falando porque o que eu acho que nós queremos trazer aqui nesse momento inclusive para os debates que a gente quer começar agora é justamente que a palavra ambiências o conceito ele chegou na sua estagnação conceitual mas outros silogismos neologismos ou até imbricações estão acontecendo um deles as ambiências criativas o outro exatamente esse território da emoção que faz parte de uma ambiência emotivo talvez porque nesse momento em que a gente está agora conjecturando qual é o fator primordial para que as ambiências possam ser consideradas num projeto urbano ou arquitetônico urbano arquitetônico nas cidades o que vê esse espaço de forma plena plena como inserindo como locus de ação e de reação dos atores todos os atores sociais que fazem parte é justamente isso que lança luz a essa compreensão dos afetos e das emoções que nós experimentamos e que vivenciamos na cidade e isso sim interfere na escala cotidiana e nos ritmos que nós mesmos produzimos para tudo todos os espaços que vivemos então nesse momento eu quero abrir para discussão nós estamos numa sessão que é possível que cada um aqui se apresente fale faça pergunta e que a gente possa né nós aqui que apresentamos os trabalhos possamos responder e trocar ideias antes de tudo então eu acho que quem tiver vontade de falar tanto pode abrir o microfone para se colocar quanto pode anotar aqui no chat se forem muitas pessoas obviamente e a gente pode fazer agora uma condução acho que o mais importante aqui agora é a gente iniciar um pequeno debate sobre dúvidas ou até mesmo entre nós do que pudermos falar eu queria tirar uma foto vocês não podem aparecer com o rostinho de vocês não? isso é uma boa ideia porque daqui a pouco começam as pessoas saírem Oi Evelyn tudo bom? adorei muito bacana a apresentação lindíssima tenho perguntas sim ah que bom gente aparece aí para a gente tirar uma foto da sala ai Evelyn que estou com saudade tinha que mudar a visualização tinha que mudar a visualização para ser aquela que bota todos do mesmo tamanho sem ser alguém no mosaico é isso individual vocês podem escolher vocês podem clicar lá pode sim lá no canto superior vocês podem escolher a visualização galeria chama-se isso isso aí ah é muito bom ver o rosto de vocês a gente saber quem está aí nos expectando você vai fazer a foto Cris ou eu vou fazer eu tirei uma aqui ótimo Oi Isis Oi pessoal Evelyn você quer começar posso deixar com você a gente vai entrar no debate pode falar Evelyn você disse que tinha pode falar então eu achei fantástico eu gostei de todas as apresentações e vejo assim diferente do que a Cristiane no início tocou quando falou que é difícil para as humanidades para virarem ciências duras etc mas no fundo eu vejo na minha experiência com o patrimônio cultural quando nós criamos aquela nomenclatura para o plano diretor de 1992 de área de proteção do ambiente cultural o nome virou ambiente porque nem existia lógico que a gente não tinha o menor conhecimento que vocês têm das questões das sensibilidades etc mas eu vejo naqueles quatro itens que foram citados aqui no início cidade de ambiências sensíveis ressignificação sentidos urbanos e tempos históricos experiências cotidianas e corpos urbanos vivências da e na rua é exatamente o que nós do patrimônio hoje pensamos que deva ser verificado quando for feito uma área de proteção e não apenas a arquitetura com a sua estética com a sua então eu acho que tem uma aplicabilidade fantástica o trabalho de vocês eu gostaria de saber qual seria a opinião de vocês porque quando a gente faz o levantamento para montar nas questões urbano-arquitetônicas para montar uma área de proteção do ambiente cultural em geral a gente ficava só na estética das edificações e hoje se avalia também a vida cotidiana as questões do patrimônio imaterial etc passei a bola gente muito bem colocado pode sim Paulo eu acho que seguindo a linha que a Evelyn colocou eu penso que uma possibilidade muito interessante que se poderia explorar é que nós nós arquitetos ficamos muito presos na topologia cartesiana nós somos cartesianos porque toda a nossa base de raciocínio é que o ambiente é uma coisa lá fora e é física o John Law e o Marimau que são dois autores que eu curto muito gosto muito que são da teoria Torredi eles propõem outras especialidades então ele diz que as relações e trabalha também com a ideia de que não existe um ambiente lá fora e nós aqui dentro nós somos uma coisa unífica vocês de uma certa forma dizem isso mas não afirmam tão claramente quanto eles então eu acho que o discurso o nosso discurso fica muito centrado nas pessoas e na realidade o ambiente os objetos tem protagonismo também eles nos influenciam eles fazem nós modificamos nós hoje estamos conversando através de uma tecnologia se não fosse ela nós não estaríamos aqui então a ideia é começar a explorar outras espacialidades eles propõem por exemplo a de fluxos a de redes e a do fogo o Rodrigo Neves trabalhou com outras lá na na tese dele com relação a Fiocruz no prédio que ele examinou existem N espacialidades e eu penso que seria muito interessante isso e outra coisa é a gente apostar menos na nossa vontade de dirigir as ações e mais em acompanhar os movimentos e descrevê-los a gente a gente simula muita coisa que não é o real então a gente faz simulações do real e o real é o deixar acontecer e seguir acompanhar e seguir então o nosso papel seria muito menos de ficar dizendo que a gente acha isso e acha aquilo ou fazendo caber as coisas caberem nas nossas teorias é descrever o que acontece e deixar que as pessoas tirem suas conclusões ponto era uma provocação só não eu acho que as duas perguntas as duas falas se complementam realmente respondendo o que a Evelyn comentou e complementando com o que o Paulo disse é impossível a gente falar de patrimônio falar de arquitetura de uma forma apenas espacial apenas concreta apenas física o Algoiar ele ele usa uma palavra em alemão que é Stimmung que ele diz que essa palavra ela reúne de maneira maravilhosa tudo que faz sentido na ambiência porque ele atravessa uma dimensão física atravessa uma modalidade psicológica tonalidade afetiva e a ressonância desse lugar com o mundo quer dizer que mostra realmente que eu tentei eu fui no dicionário no Google translator ver essa palavra Stimmung que ele tanto usa em alemão quando eu traduzo para o português ela vem assim humor agora quando eu traduzo para o francês ela vem ambiência e quando eu traduzo para outras línguas ela vai trazendo essa série de componentes que são praticamente imateriais e que envolvem o lugar de uma maneira afetiva uma maneira imaterial praticamente não sei se a Ethel quer complementar eu quero mas eu também quero assim que Glauci e Gleice complementem o que eu ia fazer que eu acho que foram duas boas provocações vou começar pelo Paulo Paulo realmente na teoria das ambiências não é colocado claramente como os objetos e todas as estruturas externas ao corpo estão nos afetando mas a palavra reciprocidade ela é muito colocada então assim isso também já é muito claro que nós não percebemos a ambiência nem qual ambiência mas como nós estamos sempre de acordo com então obviamente é uma relação corpo e espaço e o que é importante de ser salientado acho que você colocou de uma forma muito boa temos que salientar isso a gente fala do valor do corpo porque espaço e corpo estão realmente na ressonância do estímulo que a Cristiane colocou e sobre a Evelyn que foi muito bem pautado eu estava terminando de ler um livro que eu já comecei a ler há quase um ano nessa pandemia e ele virou Doses Homeopáticas um pouco cada dia que é o do Marco G um dos últimos que ele fez do futuro o que esperar do futuro e ele coloca uma coisa muito interessante sobre o campo do patrimônio olha só eu vou ler aqui estava na página 51 desse livro aqui está escrito sobre o patrimônio as ruínas acumulam história demais para exprimir uma história só não é história que elas mostram o que percebemos nelas é ao contrário a impossibilidade de imaginar completamente o que elas representavam para aqueles que a olhavam e que a viviam quando não era uma ruína elas não dizem da história mas elas dizem sobre o tempo e as ambiências produzidas eu achei tão tão bem encaixado nesse momento porque é exatamente a hora em que ele diz nós temos que olhar para o patrimônio como uma conjunção do material e do imaterial porque manter uma ruína o que isso faz diferença não vou voltar aquilo que era porque aquilo que era também não será visto pelas pessoas do hoje e aí as ambiências entram muito nesse grupo de questionamento porque a ambiência fala do hoje isso é muito importante é como a etnografia por mais que a gente sabe a história que embasa o lugar a gente não está querendo dizer o que você sabe da história desse lugar mas o que você é nesse lugar no momento em que você está exatamente com certeza com certeza era isso que eu ia colocar muito bem respondendo por todas aí muito legal uma linha histórica é muito interessante do conceito de ambiência a partir de um ambiente que tem valor patrimonial é interessante como você chega lá e você sente você não se sente lá mas você se sente num lugar diferenciado que é o lugar que traz o que a Cristiana uma vez chamou de tempo construído mas é o tempo que aquilo foi construído e o tempo que aquilo carrega isso aí eu acho muito interessante Paulinho eu concordo que a gente ainda faz muita conhecida cartesiana mas é muito difícil nessa na situação atual algumas das nossas pessoas não têm agora o que eu acho mais legal e que eu acho que a gente tem que continuar procurando é que a arquitetura não precisa ter esse lugar com o cartesiano eu acho que a arquitetura não precisa nunca na minha opinião é querer ser uma ciência dura nós não somos e nem deveríamos querer ser porque não faz parte da nossa do nosso gen enquanto arquiteto fazer ciência dura está certo alguma parte de nós talvez faça está certo as pessoas que estão mais preocupadas com misturações essas coisas mas eu acho que a outra parte dos arquitetos tanto os que projetam quanto os que pensam as ambiências quanto os que fazem etnografia etc etc nós não queremos fazer ciência dura eu acho que nós não deveríamos ter a intenção tanto que quando a gente chega na área na capsa por exemplo nós somos das humanas graças a Deus entendeu se nós estivéssemos junto com as engenharias nós estaríamos na tecnológica e aí a gente ia ver o que era dureza é muito mais fácil nós estarmos associados à antropologia à sociologia à psicologia à geografia do que nós estarmos associados com esse pessoal mais construtor do sentido tradicional da palavra então acho que a gente não tem que aspirar ser ciência dura não não queremos ser eu acho eu digo isso para mim todo dia não queremos ser ciência dura por quê? porque uma mesa como essa traz uma discussão muito interessante e não é nada não vai nunca ser uma ciência dura pensando desse jeito mas olha só quando a gente faz o discurso eu toda vez que eu vejo as minhas queridas colegas e pessoas falarem que nós estamos produzindo ciência eu fico arrepiado porque para falar disso tem que falar isso que você está falando também não é falar de ciência no sentido do C maiúsculo como diz o Latour porque a arquitetura é muito mais do que ciência ela tem muitas outras coisas que não se enquadram na ciência mas ela é conhecimento eu acho que conhecimento é uma palavra muito mais abrangente e interessante mesmo que a Capes não goste mas dane-se a Capes eu não sei eu acho que a minha ideia é a seguinte nós temos que falar que nós produzimos conhecimento nós estamos sabe eu não sei cada vez que eu vejo o não esse tipo científico me assusta porque as nossas revistas estão fazendo isso conosco as revistas estão fazendo uma marra está sendo muito chato produzir artigo para a revista a quantidade de amarras dez páginas não pode ter isso não pode ter aquilo tem que ter isso tem que ser sabe é o seguinte só falta o seguinte escrevam para nós então olha está aqui o assunto e vocês escrevam dentro do mundo acho arrepiante isso eu estou realmente saco cheio disso eu acho eu acho que a gente está num movimento inevitável de tirar arquitetura dessa área tão dura né então assim eu vejo cada vez mais nos ateliês de projeto essa percepção de que os alunos têm de que a arquitetura acontece na cidade né e a cidade é produto dessas ações humanas e esses trabalhos de campo que eu faço em antropologia né em etnografia que eu faço com os alunos eles me sensibilizam muito nesse sentido porque a gente fica como arquiteto como cientista tentando ter o controle do processo e o que o trabalho de campo nos mostra é que a gente não tem controle do processo não temos nenhum nenhum controle do processo e aí e aí aquilo que o Paulo falou os objetos assim o espaço nos informa as pessoas nos espaços nos informam mas os objetos que estão ali eles nos informam muito mais então quando um jovem tira foto de uma caixa de fruta com preço ele está tirando foto de um objeto que está me informando alguma coisa né então é um processo internacional que está me falando as ambiências que está me informando essas dinâmicas no espaço e nesse sentido aqui eu também acredito que um objeto arquitetônico ele não pode ser entendido né e aí pensando na ideia de patrimônio de maneira isolada no espaço porque ele é fruto desse processo nem sempre nem sempre aí tem que tem que relativizar porque atualmente a visão de patrimônio é muito menos científica ela é mais antropológica antropológica quando não turística né quando não turística isso que eu estou fora mas é antropológica que eu acho importantíssimo mas é que está dominando esses papers todos aqui tem uma influência importantíssima que devia ser divulgada bastante divulgada mais divulgada por conta dessa inserção do arquiteto na área da psicologia da sensibilidade que eu acho fundamental tanto nos alunos que vocês estão preparando não é quanto nos técnicos propriamente dito que mexem com a cidade sem ter esse conhecimento eu acho que esse conhecimento é fundamental perfeito eu queria dizer que eu trabalho hoje em dia na área de artes legal nós temos uma pergunta da Juliana que pediu a colocação eu vi que a Gleice também queria terminar de comentar deixa eu só passar para a Juliana que pode ser que já vire também um outro ponto de resposta então Juliana Oi Juliana estou com saudade você teve uma neném né parabéns há nove meses ai que fofa então gente bom dia eu queria fazer uma pergunta na verdade primeiro eu queria elogiar todos os trabalhos que eu consegui assistir aqui porque realmente eu acho que trazer esse debate essa provocação que tirar dessa caixinha que muitas vezes essa rigidez que são impostas aos eventos aos congressos às revistas a ciência de uma forma geral já é um desafio então assim eu me coloco aqui como uma espectadora participante mas que estou mais aprendendo então eu queria fazer uma pergunta uma colocação para a Cristiane e para a Ethel sobre o ressensibilizando que eu acompanhei assim de alguma forma pelos bastidores né porque eu sou muito amiga da Bárbara e a Bárbara ia me contando passo a passo enfim eu queria muito ter participado na época só que teve coincidiu com outro evento que eu participei então não consegui ir mas na apresentação que a Cristiane fez me chamou muita atenção a questão das oficinas né que você até disse que foram feitas na hora sem um roteiro um script anterior pensado né claro foi de alguma forma pensado mas não engessado né então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como foi essa experiência né porque eu acho que isso pode trazer não só para os eventos mas até para a própria sala de aula né como a gente trazer esses questionamentos né essas novas maneiras de se pensar mas também construídas e não só né ditadas vamos assim dizer obrigada é eu vou até pedir depois para a Ethel complementar é porque nós duas ficamos na organização desse evento mas foi uma coisa que me surpreendeu muito né eu realmente como eu falei eu confesso que eu tive medo na hora de ser uma coisa tão ao sabor da da discussão da hora vamos decidir sem nada preparado então cada um desses eixos temáticos e depois foi elogiadíssimo se reuniu e foi decidindo com base no que os artigos previamente apresentados tinham trazido em termos de convicções de ideias de teorias e foi assim completamente fora da nossa do nosso controle né nós tínhamos uma verba e cada grupo teve essa verba em mãos para comprar na hora o material né aqueles aquelas molduras foram feitas na hora aquela faixa no meio os arquivos mortos enfim foi tudo sendo construído na hora e o resultado foi fantástico porque eu acho que a energia que o pesquisador coloca ali na novidade essa empolgação esse descobrir as possibilidades da cidade junto na hora todos juntos e junto com a população foi uma coisa inesquecível né eu não quis mostrar na minha apresentação que seria esse o caminho mas mostrar que existem caminhos né que saem da previsibilidade e podem transcender transcender qualquer expectativa de de criação de de congresso fala já foi muito bem colocado Cristiane mas uma coisa importante que a Cristiane mencionou é justamente esse momento de elucubração da ação que ia ser feita foi um congresso de quatro dias em que um dia inteiro foi todo dedicado às apresentações orais divididas pelos eixos então ali naquele momento construção do conhecimento segundo momento discussão análise do que foi falado isso é uma coisa que a gente quase não consegue fazer nós hoje temos 30 minutos aqui mas eles tiveram a manhã inteira a manhã inteira mesmo cinco, seis horas muita gente nem foi almoçar eu me lembro que eu coordenando entrava nas sessões e o pessoal lá sentado no chão discutindo botando post-it mudou o modus operandi porque não era mais um falando e respondendo mas interferindo um no outro desenhando a gente trabalhou com a ideia de scrum que é isso mesmo coloca coisa colorida liga mapa tinha tudo tinha novelo de lã tinha prego não desculpa agulhas agulhas com aquelas aqueles alfinetes com bolinha tinha tudo para você construir uma ideia e no dia seguinte aplicá-la então veja a gente passou por três etapas metodológicas importantíssimas dentro da síncris até uma análise da ideia e a síntese usando a Coraza a síntese das ideias que foi a aplicação no espaço e isso aconteceu num tempo recorde a gente também não sabia como aconteceria mas o que eu posso dizer é que dentro daquele momento da discussão em que todos tinham liberdade completa inclusive para definir estratégias de ação ali foram fundados métodos e esses métodos foram testados e o que é validade gente testar um método tanto que alguns tiveram que mudar no meio do processo as caixas que foi foi assim foi o número um né ambiências sensíveis e ressignificação elas estavam elas fechavam o circuito depois eles descobriram que as pessoas não passavam naquela barreira aí criaram um espaço vazio para atravessar depois que criaram um espaço subiram o muro desceram até que algumas crianças que estavam na praça moradores de rua começaram a quebrar e aquilo virou o movimento da caixa as caixas já estavam os arquivos mortos estavam repletos de arquivos mortos problemas que eram jogados fora e começaram a ser chutados para tudo quanto era lá tem uns vídeos lindos lindos assim das pessoas chutando e aí todos participaram disso veja mesmo com toda a previsibilidade tudo mudou e o que é interessante também desse processo ali estava se analisando a ressignificação do espaço pode falar Juliana com as colocações de vocês eu pensei aqui que olha como que penso eu que na verdade esse congresso quase que foi um método assim a jato porque foi todo um processo não deixou de ter um processo metodológico e você dizendo até inclusive que mudou das molduras e tal não deixa de ter um piloto ali que não funcionou foi alterado no meio do caminho e teve levou a outro resultado então é como se fosse um processo express ali uma experimentação muito fantástico gente parabéns mas eu queria eu queria dizer que também nada foi feito assim um acaso apareceu varinha mágica plim não entendeu então nós tínhamos oito coordenadores de eixo que foram fantásticos que estudaram e leram todos os textos ao longo do ano inteiro né e toda a base teórica então esses coordenadores de eixo é tiveram um mérito muito grande nessa dinâmica toda entendeu não foi uma coisa do nada vamos reunir o pessoal e vamos decidir né foi uma coisa que tinha um embasamento mas nem por isso deixava de ter essa abertura ao inesperado né que era exatamente o que a gente queria agora tinha também um grupo muito disponível mentalmente afetivamente para participar eu acho que isso faz muita diferença também não só a ambiência que vocês criaram mas as pessoas que estavam ali eu acho que teve uma sinergia muito boa de tudo e a coisa do método é Juliana o método é a cabeça do analista olhando depois porque eu acho que na hora a coisa era intuitiva e afetiva depois a gente olha e diz não pode teve um ensaio teve um erro teve não sei o que voltou retomou mas aí já é o analista olhando na hora eu acho que as pessoas não estavam pensando assim entendeu eu acho que vem um pouco pelo que o Paulo estava dizendo a ciência ela está tipo depois que a coisa aconteceu a gente pode até tentar encaixar no outro cacho mesmo não precisaria mas pode mas agora na hora que a coisa está acontecendo não necessariamente porque tentar fazer as caixinhas na hora que acontece é postar um pouquinho a barra entendeu mas assim tudo isso faz parte da discussão eu gostei muito quem foi que cunhou a frase ciência com consciência na verdade é uma frase grande ciência com consciência impede a ruína da alma foi o Morin tem um livro ele tem um livro com esse título sim então não sei se é dele mas eu sei que é uma frase inteira acredito que sim a ciência com consciência impede a ruína da alma mas olha que interessante evocar a alma porque eu acho que a alma está entrando aí pelas ciências soft né a ciência está entrando pelo que a gente chama de duras mas a alma pela soft porque é impossível é uma é quase uma fofoca aqui agora né mas é um para um momento que eu posso dizer num grupo de coordenadores da UFRJ que eu participo você vê claramente a diferença das discussões do pessoal da física e da bioquímica e o pessoal da música da arquitetura e das artes falando inclusive porque artes eu não preciso nem ir para a grupo eu tenho isso em casa exato e você vê assim o que o pessoal das artes sabe olha aqui nós fazemos pesquisa artística isso é importante fazemos pesquisa artística a gente está precisando um conhecimento que toca os sentidos é diferente é muito diferente mesmo e o que é mais interessante é que o pessoal da física é tudo poeta tem que apadir é tudo bota umas foesinhas lindas bota umas músicas no grupo e o pessoal das artes não já vive isso já faz isso poeta nem mais a matemática é exata tem a tem a lógica fuzzy que eu estudei na minha tese inclusive que é a matemática do impreciso nebulosa como o nome diz que tem uma eu adoro a piada que diz que é o exemplo que eles usam que se estabelece a ciência que careca é o cara que tem um milhão de fios de cabelos o cara que tem 999 como é que a gente identifica que ele é careca então sabe então é o seguinte nós é que estamos procurando botar exatidão numa coisa que sabe eu acho que não cabe isso eu tentei botar eu tentei botar aqui para vocês mas eu não consegui eu botei eu vi o Paulo colocou no chat eu tentei colocar os artigos mas eu acho que nós nós que somos os ouvintes é que tem alguma restrição nesse modelo de zoom que eu não consigo acessar o meu meu HD para botar os artigos aqui ah mas está o título o Paulo já está o título dá para a gente checar é que tem as versões em português que são muito boas também tem esses dois que são muito bons mas eu recomendo que deem uma olhada se vocês acharam que o que eu falei faz sentido se não acharam não percam o tempo só você Paulo vamos também vamos também dar uma balanceada na coisa o problema da arquitetura que a gente fala um pouquinho mais alto está abaixo o problema da arquitetura que a gente diz desde que os alunos dentro do primeiro dia do curso é que a arquitetura não é uma coisa única não é uma ciência não é uma ciência certo quando a gente fala em arquitetura e está falando mais na coisa da construção civil do cara que vai lá e fiscaliza a obra e tudo fica dura entendeu porque ele tem que saber que o traço do cimento é tanto e tanto ele tem que saber agora esse não pode ser um modelo para toda a arquitetura eu acho que quando você chega na arquitetura esse é o problema da gente quando você chega na arquitetura dessa parte sensível dessa parte da percepção dessa parte da emoção é outra arquitetura o próprio processo de concepção arquitetural não é duro não é um problema fechado é o que a gente costuma dizer que é um problema mal definido porque tem tanta variável tanta coisa que tudo acaba dando mais ou menos certo é diferente da matemática eu acho que não é nem assim você não deve nem falar até essa parte é duro e até essa parte não é mais porque olha só na hora que a gente está construindo e já aconteceu várias vezes comigo na hora que eu estou construindo uma parede e se eu fosse um engenheiro eu sabia que essa parede tinha que subir tijolo a tijolo até o final mas naquele momento que eu estou construindo uma parede de repente o sol estava lindo um pôr do sol ali naquele canto eu mando o operário abrir uma janela ali naquele lugar então quer dizer a consciência que está latente das mil possibilidades que ainda podem vir acontecer então isso a gente carrega com a gente é por isso que as construtoras não querem arquitetos lá construindo nada porque quando elas dizem para o engenheiro construa essa parede ele vai sair lá no fim da tarde é outro arquiteto é a bricolagem a arquitetura é como bricolagem a parede começa a construir assim e diz peraí faça uma curva aqui daqui a pouco não sai vai ter a parede é justamente por isso um arquiteto um arquiteto hoje trabalha com performance eu não tenho o título agora mas um trabalho belíssimo que foi publicado lá pela Rutledge que mostra os arquitetos ingleses trabalhando com performance para definir arquitetura então as coisas mudaram bastante sobre isso Evelyn a outra autora que eu gosto muito de trabalhar que é a Jacqueline Anne-Marie Moll ela disse que as nossas relações com os ambientes são performações eu até já trabalhei com isso é uma visão um pouco diferente dizendo o seguinte que a realidade é performada diariamente momentaneamente todas as nossas relações com os objetos com as pessoas com as coisas elas são associações que acontecem são dinâmicas elas flutuam mudam e usaram esses artigos do pessoal da como é que chama lá da Celane aquele pessoal que trabalha com como é que chama aquilo é aquela da Gabriela é paramétrica paramétrica a visão paramétrica de performance é uma visão utilitária a visão da Moll é uma visão muito mais ampla ela tem um texto também que chama-se Políticas Ontológicas que eu recomendo também também está disponível é fantástico ela mostra Políticas Ontológicas Políticas Ontológicas é fantástico ela é ótima são os meus três autores preferidos eu posso também sugerir uma leitura muito boa sobre performance porque estou trabalhando agora com doutorandos que estão falando sobre isso como fazer pesquisas o corpo é um protagonista mas não só o corpo a persona é como a gente age e o que isso acontece o Goodman John Goodman é o nome dele ele fala de instauração a instauração ela ela prescinde num determinado momento do fator arte mas por quê? porque uma pessoa catando um lixo na rua aquele lixo amontoado isso pode ser uma cena performática não tem nome de performance porque ele não está em nenhuma intenção artística ali mas aquilo pode ser apreciado como algo que vai interferir na arte então ele chama de instauração isso é bem interessante porque o teatro o site específico é isso também o site específico exatamente o site específico é da Mion Kuan que é maravilhosa desde o tempo das esculturas saírem dos seus contextos tudo isso ajuda muito no entendimento dessa arquitetura sensível eu acho maravilhosa o trabalho que vocês estão desenvolvendo muito bom olha nós estamos no final praticamente falta um minuto aqui mas foi uma sessão maravilhosa a gente conseguiu conversar e não sei se alguém mais aqui eu vou falar alguns nomes não se assustem André Luiz Luciene Fabiano Laís não sei se vocês queriam fazer uma pergunta ficaram super quietinhos dá tempo ainda de um minuto não a gente pode caminhar para o encerramento não eu só queria parabenizar você pelos trabalhos e estava aqui aprendendo com a discussão obrigada eu acho que foi ótimo muito bacana parabéns aí para todo mundo vamos continuar conversando vamos muito boa sessão muito obrigada muita saudade de todos vocês obrigada gente muito bom estar aqui com vocês obrigada nosso apoio técnico foi ótimo Jéssica e mais alguém que eu não sei o nome agora Glaucio e Paulo parabéns fizemos uma boa performance fizemos o eu coletivo eu gosto de sessão quando a gente debate assim que é bom gente com certeza muito obrigada um beijo para todos beijo 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 tchau 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 Legenda Adriana Zanotto